E olha, já quero começar logo de cara, dando meu beijo e falando parabéns para quem faz o nosso pãozinho de todos os dias. Hoje, gente, é o dia do panificador. Pois é, e a nossa equipe descobriu uma história muito interessante e que bombou na internet. Olha, o nome dessa padaria online, o pão que o viado amassou. O pão que o viado amassou, não é demais? E nós conversamos com o criador, que é o Gabriel, que mora em Curitiba e explica essa história para a gente. Bom, a gente está conversando aqui hoje, Gabriel, por conta do pão que o viado amassou. Esse nome incrível que deixou toda a produção aqui. Meu Deus, vamos achar esse cara porque a gente precisa conversar com ele para saber de onde surgiu esse nome tão criativo, tão bom para o momento que a gente está vivendo. Você falou que você é ator, então a sua profissão é ator. Mas você fazia pão por hobby? Como é que era? Não, eu sou ator, eu sou DJ e sou trapezista, eu trabalho com circo. Nossa! É, pois é. E aí começou a história de fechar tudo e, enfim, começou por nós, né? Sim. No primeiro momento da quarentena eu tinha uma reserva que me ajudou nesse começo do susto. E depois, enfim, eu como acho que 90% da população brasileira, a gente começou a fazer pão por fazer pão em casa. Eu tenho, o meu pai tinha padaria, mas eu nunca tive uma, isso há muito tempo atrás, mas eu não tinha exatamente uma ligação com o fazer pães. Eu sempre gostei muito de pão, não só do produto, mas também, enfim, eu acho o pão, além de ele ser bonito, eu acho ele uma coisa bonita, eu acho que ele tem um símbolo bonito, né? E aí eu percebi que ia ter bastante tempo essa história de quarentena e comecei a fazer pão em casa de brincadeiras. E eu tenho uma grande amiga que é cozinheira e que é padeira também e que sempre esteve muito próximo desse meu processo de descoberta de pães. E aí um belo dia ela perguntou, a gente estava, né, na pandemia, estava conversando na internet e ela perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está o pessoal da sua casa? Eu falei assim, ah, estão bem, estão ali na sala comendo pão que o viado amassou. Saiu, então? Saiu o nome? Saiu. E aí eu falei, isso é bom, isso é legal. E a reação dela? Ela falou, guarda isso daí, isso daí vai te fazer feliz. E ela acertou. Aí você pegou, abriu uma página no Instagram e começou a divulgar o pão que o viado amassou. Foi por aí que foi o começo? Foi mais ou menos isso. Daí eu pensei, enfim, depois de um tempo eu comecei a tentar mais pães e fazer mais coisas e compartilhar com mais pessoas. E aí algumas pessoas falam assim, cara, você podia vender, isso é legal. Eu estava um pouco relutante com a história de vender. Mas aí depois, enfim, foi passando a quarentena, foi passando, as reservas foram acabando. E aí eu pensei que isso poderia ser uma forma de ajustar as contas. Entendi. E você acha que isso pode ter sido, então, sem você ter pensado muito, um ato político? Isso aí pode ser uma quebra de preconceito? Vamos dizer, quem ainda tem algum preconceito, isso é quebrado na hora que você come um pão gostoso, né? E que você não sabe de onde veio esse pão. E aí, depois? Eu acho que é triste, porque tem, viu? É um volume de mais ou menos ódio, de mais ou menos dificuldades com o tema, ele ainda existe. E a ideia é, sim, é conversar, é fazer as pessoas perceberem que existem LGBTs em vários segmentos e que a gente pode falar sobre isso, e que a gente precisa falar sobre isso. Que a gente, mais do que precisa falar, a gente precisa parar de esconder um... O meu primeiro movimento, a minha primeira vontade foi que alguns amigos pudessem levar essa conversa para dentro de casa também. Alguns amigos que convivem com pessoas em casa, ainda mais agora, em tempos de estar todo mundo confinado, e às vezes você está confinado com alguém que te odeia e você não pode conversar sobre isso. Então, que seja uma porta de conversa. Então, isso sim, isso foi uma... A escolha de levar esse nome para esse lugar tem a ver também com a escolha de levar essa conversa. Perfeito. E eu fico pensando assim, é muito difícil nessa época, principalmente, né? Que muita gente está desempregada ou precisa de uma renda extra. É muito difícil você ter a coragem de você começar o próprio negócio, né? Você começou brincando, fazendo aquilo que você gosta, comendo com seus amigos na sua casa. Começou realmente de uma maneira muito natural até se tornar uma venda realmente, uma segunda renda. Com o nome, o pão que o diabo amassou, poderia ser muitas vezes um entrave para você, né? Em diversas portas. Como é que você conseguiu levar para frente sem ter medo de que esse nome fosse te bloquear na hora de vender? Porque você podia pôr qualquer nome, né? Podia pôr qualquer nome aí e não ter esse problema. Mas pode ser que tenha alguém que, ah, não, não vou comprar desse cara porque tem esse nome, né? Eu acho que não chega tanto, né? Eu imagino, espero que não chegue. Olha, eu não sei se chega, eu tive muita sorte nesse caminho de só ter cruzado, acho que só ter cruzado é um pouco exagero, mas 98% das situações foram com pessoas muito legais, que jogaram muita luz em cima dessa conversa. Eu acho que esse medo que algumas pessoas têm e que é triste, mas esse medo, eu acho que ele é fruto, é um projeto dessa turma menos legal, assim, é um projeto que eles pôr certo, eles querem que a gente tenha medo mesmo, querem que a gente se esconda. e eu acho que as pessoas que conseguem se libertar desse ambiente de ódio, de repressão e que podem fazer disso um mecanismo de diálogo, eu acho que é quase que a nossa obrigação, a gente precisa mesmo dar a nossa cara, botar a cara no sol, se não por nós, por aqueles que não podem. Sim, sim, você está certíssimo. E você imaginou que ia alcançar tamanho sucesso, que ia chegar tão longe assim? Então, foi sustentável, foi eita atrás de vixe, porque foi tudo muito natural e muito de uma hora para outra, mas foram surpresas muito gostosas, porque, como eu te falei, foram caminhos que se traçaram de uma forma natural, por vias sempre de amor, sempre de apoio, de pessoas que não entenderam o que podia acontecer, e me veio muito boa da quantidade de pessoas legais, pessoas que indiretamente, acho que nem sei se indiretamente, acho que talvez as pessoas não falam direto mesmo, concluíram que não só que a empresa crescesse, mas também que o diálogo se estabelecesse em mais lugares. Perfeito, e sabe o que é isso? É merecimento. É gente boa, atrai gente boa, que atrai energia boa. Você já ouviu falar que pão, quando você não tem energia boa, pão não cresce? Não cresce, tem dia que bate dentro, não cresce. Tem dia que não cresce, é difícil fazer pão, não é moleza não, né? Eu já tentei várias vezes e ficou uma porcaria, acertei uma vez só e lá. Cara, imagino. Acho que você precisa botar uns no correio para mim aqui. Coloco, mas eu tenho certeza que se não deu certo não é porque não é gente boa, porque você é muito legal. Não, é porque eu sou ruim na cozinha mesmo, só isso. Você pôs no vento, você pôs no vento, a verdade você pôs no vento. Tem que cobrir igual a avó fazia, a avó sabia que fazia. É verdade, é verdade. Querido, adorei te conhecer, agora já tenho um amigo em Curitiba para passar aí um final de semana, você tem uma amiga aqui em São José do Rio Preto para quando você quiser, tá bom? Boa sorte aí na sua empresa, que você voe longe, tá bom? Obrigada, um beijo. Outro, foi um prazer, até a próxima. Prazer é meu. Coma um pão. Tchau. Muito bom, Gabriel, obrigada pela entrevista, um beijo grande para você aí, viu?